Na reta final da campanha, os candidatos à presidência da república tiveram a oportunidade de expor e discutir ideias para o Brasil. O debate da Record TV teve repercussão imediata nas mídias sociais e foi destaque em jornais e emissoras de todo o mundo. Há uma semana do primeiro turno, um encontro decisivo. Na sede da Record TV em São Paulo, os candidatos foram recebidos pelo vice-presidente de jornalismo, Douglas Tavolaro. 110 jornalistas de 46 veículos de comunicação vieram à Record TV acompanhar o debate. Entre eles, 17 correspondentes estrangeiros, de emissoras como a rede americana CNN. A repercussão do debate esteve no noticiário nacional e internacional e no topo dos assuntos mais comentados da rede social Twitter. Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meireles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, Fernando Haddad, do PT, Marina Silva, da Rede, Guilherme Boulos, do PSOL e Cabo Daciolo, do Patriota, apresentaram suas propostas. Jair Bolsonaro, do PSL, que sofreu um ataque durante a campanha e deixou o hospital no sábado, não pôde comparecer por recomendação médica. O debate, mediado pelos jornalistas Celso Freitas e Adriana Araújo, foi dividido em quatro blocos. Os candidatos dirigiam perguntas diretamente ao adversário de sua escolha, com direito à réplica e tréplica. Num debate marcado pelo confronto entre os candidatos, este momento do intervalo também é muito importante. Continua todo mundo ligado. Os assessores deixam a plateia e correm aqui para frente. São alguns minutos que tentam aproveitar ao máximo para discutir com os candidatos a melhor estratégia. No último bloco, os candidatos tiveram um minuto para falar diretamente com o eleitor. Ao final, avaliaram o debate. Nas democracias maduras, o povo decide muito perto da eleição. É essa hora que eles vão prestar atenção. Esse debate é o de maior audiência até agora. E as pessoas vão começar a conversar durante essa semana. Debater é sempre bom. Levar as propostas para a população. A gente conseguir esclarecer alguns temas importantes. Nem sempre o tempo é suficiente. Por isso que mais que um debate é importante. Foi mais uma oportunidade para os eleitores conhecerem as diferenças que existem entre os candidatos. Nesse debate, tivemos uma oportunidade, mais uma vez, de enfrentar os privilégios e passar a nossa visão de Brasil. Uma oportunidade para poder dialogar com a sociedade brasileira nesse momento tão difícil, em que a sociedade brasileira, com justa razão, está indignada, está confusa. Esse espaço para que a população pudesse conhecer melhor os candidatos, não as suas propostas, mas os candidatos, a postura de cada um, o caminho que cada um quer seguir. Prevaleceu aqui a discussão de propostas. E isso é que é importante, porque muitas vezes nós temos visto aí, na programação eleitoral, um combate. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar na nação brasileira e que haverá sinais. E todos vão ver que tem como transformar. Deixarmos de sermos escravos ou nos tornar independentes e livres. Permitiu o confronto permanente durante todos os momentos, numa semana decisiva, porque agora que o voto efetivamente se define. Foram mais de duas horas com discussões e propostas para o Brasil. Uma forma de ajudar o eleitor a escolher quem vai governar o país nos próximos quatro anos. A grande vantagem do debate da Record TV é que é feito uma semana antes da eleição. Quando ainda há tempo do eleitor em casa refletir, comparar as ideias que foram debatidas aqui hoje e pensar até o próximo domingo e votar bem. O eleitor, o cidadão brasileiro, deve fazer uma opção consciente. Essa foi a oportunidade do eleitor ser esclarecido com a proposta de cada um desses candidatos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. La Guna é uma empresa atual, podeicho o que é feito umaímula? A42 bebê?